Se Deus fizer um milagre Meu Deus é Deus, meu dever é o adorar Ele continua Deus, ninguém toma o seu lugar Meu Deus é Deus, é Deus sem comparação Não depende de ninguém, tudo está em suas mãos Glória a Deus! Se a medicina não pode trazer cura ao paciente A solução não descobre, Deus engana o doente Ele vem com seu poder, na oração Ele age Entra onde for preciso e faz o que? Um grande milagre Meu Deus é Deus, meu dever é o adorar Ele continua Deus, ninguém toma o seu lugar Meu Deus é Deus, é Deus sem comparação Não depende de ninguém, tudo está em suas mãos Glória a Deus, meu Deus E se Deus falar com você, abra o seu coração Se Deus falar com você, abra o seu coração É melhor obedecer, pra não ter complicação Ele é quem domina tudo, não existe outra saída Pois em suas mãos está o domínio do que é a morte da vida Meu Deus é Deus, meu dever é o adorar Ele continua Deus, ninguém toma o seu lugar Meu Deus é Deus, é Deus sem comparação Não depende de ninguém, tudo está em suas mãos Meu Deus é Deus, meu dever é o adorar Ele continua Deus, ninguém toma o seu lugar Meu Deus é Deus, é Deus sem comparação Não depende de ninguém, tudo está em suas mãos Não depende de ninguém, tudo está em suas mãos Não depende de ninguém, tudo está em suas mãos